Vitor Iuri sempre foi um menino saudável, nunca teve qualquer tipo de doença. De repente, aos 12 anos de idade, veio o diagnóstico de um tipo raro de câncer, o linfoma de Burke, que ataca o maxilar. Nunca apresentou nada, nada, nada. Simplesmente, de uma hora para a outra, ligaram que ele estava com dor de dente e nós fomos lá e acabou resultando no que deu. De julho para cá, a rotina da família mudou completamente. O garoto ficou dois meses internado, passou uma semana na UTI, começou a fazer sessões de quimioterapia. O pai teve que abrir mão do trabalho para cuidar do filho. Eu tive que largar meu emprego, como eu falei, a minha esposa também é doente, então já preciso do acompanhamento direto, só que antes a minha filha estava direto com nós. Daí agora com a doença dele, aí eu fui obrigado a me afastar, porque ela não dirige e a minha filha também não. Então, tudo é eu que tenho que levar eles, fazer os corres para lá e para cá, o que precisa. Com o dinheiro do seguro-desemprego, o motorista consegue manter a casa, mas ele não dá conta de pagar as novas despesas que surgiram. O tratamento médico é feito pelo SUS, mas tem os extras. É combustível, é estacionamento, é alimentação, é... Tudo assim, as vontades dele, tem coisas assim que, ah, quero comer uma pizza. Aí tu não tem. Aí tu vai lá, às vezes ele come um pedacinho, não come mais, mas fez a vontade. Entende? Então, é por aí. Quem quiser ajudar, deve acessar a página Todos pelo Vitor Iuri no Facebook. Lá você encontra os dados bancários para depósito, e também terá a prestação de contas de tudo que for arrecadado. Deixando bem claro que isso é uma situação temporária que vocês estão passando, é durante o tratamento do Iuri. Se Deus quiser, ele se recuperando logo, tudo vai voltar ao normal, né? Até a empresa que eu trabalho, tem o meu... Minha vaga é garantida. Tipo, ah, daqui a um mês, dois meses, ele está... Que já pode ficar sozinho, que não precisa mais estar escorrendo, a minha vaga está garantida. Então, eu tenho emprego, agora não. Mas, ah, mês que vem o Victor 100%. Eu volto a trabalhar, novamente, na mesma empresa que eu estou até hoje.